Hum, que bolo gostoso mãe, é pra nós tomar café? Que tomar café? Isso aqui é pras visitas, não é pra comer não viu Romário? Fica de olho aqui, se você comer você vai ver, é pras visitas rapaz Ai tá bom mãe, tá bom, já entendi, dá as visitas Romário olha, só esse bolo Crebinho a mãe disse que é dos outros, ela fez isso para as visitas Eu vou comer e se dane se as visitas Tu vai quebrar a cara, a mãe irá endoidar A culpa não é minha, acabei de te avisar Tu quer um pedacinho, ou não quer? Tu quer um pedacinho, ou não quer? Tá acabando, pega, anda, deixa de ser um Zemané Tá acabando, pega, anda, deixa de ser um Zemané Me dá só um pedacinho, pra eu ver Me dá só um pedacinho, pra eu ver Nossa visita chegou, melhor a gente dar um pé Nossa visita chegou, melhor a gente dar um pé A gente, vocês podem ficar à vontade Cadê o resto do bolo? Romário, crebinho Quem comeu o bolo das visitas? Ô mãe, fui eu que comi Você, crebinho Fui eu mãe, sabe o que eu comi? Porque o Romário disse que podia comer Foi eu comi O que, Romário? O que? Eu tô até se alocando comigo inteiro O Romário disse que podia Eu te pego Ai, Dolores Meu coração ainda continuou sendo seu Ele é uma gata Eu amo muito Será que tá apaixonada por outro? É seu conquisto Já tá na minha Vai, Bruninho, e no seu papo confia Vou na sua casa Para eu me declarar Olá, minha gatinha Você quer me namorar? Tu endoido, Bruninho Nada a ver, Dolores, como assim? Tu não quer Você sabe que te ama Muito tempo ou não vem Eu achei que dessa vez Eu ia conquistar você Eu te acho gatinho Pra valer Mas você é novin Pra valer É melhor desencarnar Não quero magoar você Dolores vai demorar Mas eu vou conquistar você Ai, o Bruninho tem que entender Que eu não tô mais afim dele Ai, eu sou muito mais afim De um novo snap da vida Mas ele é muito baixinho E muito mais novo que eu E ele tem que me largar de vez Então é melhor assim Galera, eu vou conquistar a Dolores E vocês vão me ajudar nessa, hein? Se eu conquistei uma vez Eu posso conquistar novamente Então já deixe seu like aí Pra essa saga continuar E deixe aí no comentário O que eu devo fazer na próxima paródia E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti